A defesa nacional é um pilar estruturante da nossa sociedade, é um requisito fundamental para a nossa soberania. Aquilo que temos procurado fazer nos últimos anos é reforçar esse pilar estruturante da nossa sociedade. Temos-lhe feito em primeiro lugar investindo nas pessoas. Os nossos militares têm hoje condições de qualificação e dignificação da sua profissão melhores do que no passado. Criámos oportunidades através do regime de contratos especiais, criámos oportunidades através do novo regulamento de incentivos, criámos oportunidades para a qualificação dos militares de acordo com as necessidades das nossas Forças Armadas e também da nossa própria sociedade. Fizemos um investimento também em equipamentos. Fizemos aprovar a Lei de Programação Militar com a maior maioria de sempre. a Lei de Programação Militar oferece-nos um horizonte de 12 anos para as aquisições de equipamentos das Forças Armadas e é uma lei que criará as condições para que as Forças Armadas portuguesas tenham todas as capacidades necessárias para corresponder às múltiplas das missões com que se confrontam. É uma lei também que aposta no duplo uso civil e militar dos equipamentos. É uma lei que aposta no reforço do tecido económico nacional através do envolvimento das indústrias portuguesas nos programas de aquisição de aeronaves, de navios, de sistemas de proteção dos nossos soldados. Por outro lado, nós temos hoje um conjunto de novos desafios em matéria da indústria nacional de defesa. Na Europa está a criar-se um mercado europeu de defesa e é fundamental que as nossas indústrias de defesa, que hoje já representam uma parte significativa do nosso PIB, uma parte que está a crescer, é fundamental que elas possam participar. Estamos, portanto, a fazer uma reorganização do setor das indústrias de defesa que beneficiará a economia portuguesa, beneficiará os portugueses. Estamos a investir na ciberdefesa, uma área nova, um desafio grande, um elemento fundamental para a proteção da segurança dos portugueses e para a proteção da nossa soberania. Estamos a investir também num conjunto de novas missões das nossas Forças Armadas, nomeadamente em termos de proteção civil. A Força Aérea, hoje em dia, tem uma nova missão, que é a gestão dos meios aéreos para o combate aos incêndios. Por outro lado, há missões tradicionais que se mantêm em toda a sua atualidade. Estou a pensar, por exemplo, na busca e salvamento, no transporte de órgãos, na evacuação sanitária. A nossa Marinha, a nossa Força Aérea, o nosso Exército, continuam fortemente empenhados nestas missões de serviço aos portugueses. Por outro lado, nós temos também no plano internacional um contributo muitíssimo importante da defesa para a política externa portuguesa. Nós temos missões de grande exigência nas Nações Unidas, por exemplo, na República Centro-Africana. Temos missões de grande exigência junto da NATO, por exemplo, no Afeganistão. Temos missões de grande exigência da União Europeia, também na República Centro-Africana, no Mali, em outras partes do mundo. Com todas estas missões, estamos a contribuir para a segurança dos portugueses. E o mesmo é quando falamos do reforço do nosso relacionamento com os países da Cplp. Ao longo destes últimos anos, criámos condições para que a defesa nacional possa corresponder da melhor maneira aos interesses nacionais. E criámos condições para que ela possa continuar a fazer esse trabalho, a desempenhar essas tarefas ao longo dos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto